Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Se meu áudio não funcionar, vocês dão um aceno aí para mim. Primeiro, queria agradecer ao pessoal da organização, do evento, esse apoio e todos os presentes. Então, acho que estão entrando ainda, né? Bom, eu penso que como a gente está abrindo as sessões livres do Anampar aqui hoje, é importante a gente pontuar esse esforço que tem sido a realização dessa mesa composta na sua totalidade por pesquisadoras mulheres. Em nome de todas elas, eu não posso ignorar, né? O que vem significando para todas essas mulheres dar continuidade, finalizar ou mesmo apresentar suas produções acadêmicas nesse momento em que tantas se vem, né? Se desdobrando no meio dos vários papéis desempenhados durante a pandemia, né? Nos seus deveres domésticos, no trabalho, no cuidado com os filhos. Então, nessa mesa estão representadas pelas oito crianças pequenas e que podem, a qualquer momento, aparecer na nossa apresentação. Dito isso, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a mesa, né? A formação da mesa. Ela é composta, na sua maioria, por ex-orientandas do professor José Bira e foi estimulada pelas discussões que houveram no simpósio Arquitetura Escrita, Aproximações Historiográficas, que ocorreu na FAO em junho de 2018, organizada por ele mesmo. Foi um momento de discussão sobre o fazer história da arquitetura e um balanço da produção recente sobre essa produção. Mas, paralelamente à organização do evento, também houve um empenho na organização de textos sobre a escrita da história da arquitetura, a realização de entrevistas e traduções, além de sistematização dessa produção naquilo que ela pudesse contribuir para essa discussão da escrita da história da arquitetura. O resultado desse esforço está se constituindo como uma publicação e que esperamos que, em breve, possamos ter acesso a ela. Então, a sessão aqui proposta foi chamada de Acervos, Métodos e Abordagens da História na Fronteira Disciplinar. Ela parte de algumas pesquisas da área da história da arquitetura e urbanismo, que foram finalizadas entre 2014 e 2019. São focadas em temas bastante heterogêneos, mas que compartilham essa intenção de ampliar as fronteiras do fazer história, para além dos limites tradicionais de análise do campo da arquitetura e urbanismo, seja na eleição dos objetos, seja nas metodologias adotadas ou mesmo nessa diversidade das fontes documentais. Bom, com essa perspectiva em vista, a gente pretende discutir como, nesses trabalhos, há consultas a determinados acervos pessoais e institucionais, abre a possibilidade de emergir outros padrões de interpretações históricos, tensionando as formas de narrativas canônicas da arquitetura, já estabelecida no campo historiográfico, que, por vezes, são excessivamente representados na ênfase das trajetórias individuais, nas obras excepcionais ou mesmo nas sínteses, né? Sínteses da delimitação dos movimentos, grupos ou até escolas. Bom, com isso, buscando pensar o papel de determinadas fontes tradicionais do discurso histórico disciplinar, face a outros conjuntos documentais, a discussão entre as pesquisas recém-concluídas que compõem essa mesa, pretende contribuir para ampliar a perspectiva investigativa do campo para setores ainda de trânsito difíceis, né? Para historiografia, como, por exemplo, as práticas cotidianas e a ocupação do ambiente após construído, as experiências do lugar e suas representações, a dinâmica institucional e corporativa da profissão, o seu lugar no meio social e no campo político, a sua relação com o mercado, o lugar da concorrência profissional, o seu processo de encomenda, decisão e produção. São conjuntos documentais que requerem novos recortes de pesquisas, que convocam outros aportes teóricos, metodológicos para análise e que levantam elementos ainda externos à compreensão do processo de produção do ambiente... Raíssa, mutou sem querer. Acho que alguém, alguém sem querer me mutou. Eu não sei onde eu parei. Bom, o fato... Quando a gente comentou, Raíssa, você tinha acabado de mutar, foi muito duas palavras antes. Tá bem. Bom, mas o fato importante é ressaltar que essas entradas nos permitiram identificar de que maneira essas perspectivas colocavam questões distintas e abriam para outras formas de pesquisas, cada qual com suas especificidades, mas que também nos abriam certas potencialidades e também certos limites para a história na escrita da arquitetura. E é nesse sentido que essas pesquisas serão expostas aqui, tentando compreender essas potencialidades, esses limites e mostrando de que maneira foi dada as várias elaborações, desde as escolhas dos objetos até o trato das fontes documentais e de que forma foi dada essas construções narrativas dentro dos próprios direcionamentos metodológicos de cada pesquisa. A sequência de apresentação, então, vai ser da seguinte forma. Apresentação do trabalho da Paula Dedeca, instituições de arquitetura e campo disciplinar, considerações sobre acervo e documentação. Logo em seguida, o trabalho Percursos de Pesquisa entre História e Projeto no Acervo do Flávio Mota, da Juliana Braga Costa. O trabalho chamado Da Perspectiva das Grandes Obras para a Historiografia da Arquitetura, que foi escrito por mim e Carol, e vai ser apresentada pela Carol. E a gente não pode deixar de lembrar que esse trabalho teve uma grande contribuição da Magali Marques. O trabalho da Raquel Schenckmann, o edifício como documento e o reconhecimento da sua produção. E, por fim, o trabalho As Operações Cotidianas e a História da Arquitetura Escolar, que será apresentado pela Samira Chaim. Então, eu passo a palavra para a Paula. Em seguida, vocês vão passando o bastão. E eu finalizo aqui. Obrigada, Ra. Bom dia a todos. Queria falar do prazer que é estar do lado dessas queridas amigas e pesquisadoras, mas também cumprimentar os ouvintes, alguns fiéis interlocutores, que estão sempre presentes nas nossas conversas. Bom, essa minha comunicação, ela parte da experiência da minha investigação de doutorado, na qual eu abordei a história do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, e as redes de interlocução profissional que a entidade construiu até os anos de 1970, que é o recorte temporal da minha pesquisa. Nessa pesquisa, e, enfim, algumas reflexões posteriores que eu venho fazendo, no caso, por exemplo, desse texto, no caso dessa comunicação que foi pensada a partir de um texto que vai compor o livro, eu venho tentando pensar os rendimentos do uso da noção de instituição pela história da arquitetura e do urbanismo. Eu não quero entrar, evidentemente, no mérito do que é uma instituição, já que é uma noção que pode assumir conotações muito diferentes e muito disputadas. Aqui, eu quero só pontuar que eu me refiro a uma conotação muito específica, dentre muitas outras possíveis, ou seja, a instituição como uma organização definida por um conjunto de regras e com fronteiras legais identificáveis. São escolas, museus, associações, departamentos públicos, revistas especializadas, órgãos de imprensa, empresas privadas, por exemplo, dentre outras que eu não estou mencionando aqui. E é possível dizer que se as instituições tinham ficado à margem, de certa maneira, à margem da história da arquitetura e do urbanismo produzida no Brasil até os anos de 1990, desde então elas têm sido deslocadas para o foco de várias pesquisas. E são pesquisas que revelam possibilidades para o entendimento histórico das movimentações disciplinares diferentes, sobretudo ao proporem um outro olhar para as atuações coletivas que se afastam de chaves interpretativas ao olhar para essas movimentações coletivas como escolas, grupos ou movimentos. Sobretudo quando intitulados pela historiografia e não pelos próprios agentes. Então, é um pouco a tentativa de fugir ou de se afastar de interpretações como escola carioca, que muitas vezes é muito pouco enraizado materialmente, num solo específico ou em movimentações que de fato ocorreram. Enfim, nessas pesquisas, a instituição se torna elemento importante para pensar a sociabilidade profissional e a circulação de ideias ancoradas materialmente. Pode ser interessante pontuar que são pesquisas que se valem de uma agenda contemporânea para a história das instituições, que se dá a partir de duas dimensões. Duas dimensões que tentam superar a análise das instituições como ente fechado, monolítico, estático. A primeira dessas dimensões vai tentar recuperar os modos de existência social dessas instituições. Os atores e práticas, as conjunturas, os enunciados e traduções, as interações e a consolidação de papéis e posições, o compartilhamento de significados e representações, os modos situados de pensar e agir. A segunda dimensão de análise dessas instituições, e que não disputa com essa primeira, apesar de, eu acho, dar um outro passo, que é analisar o regime da existência própria dessas entidades, pensando a autonomização da instituição em relação às práticas sociais que a constituiu. Ou seja, é uma dimensão que pensa como a instituição toma novos rumos, escapa das circunstâncias da sua invenção, transborda os seus usos e significados iniciais, e passa a existir também como força motriz, ainda que independe, até certo ponto, da sua consistência social histórica imediata, apontada pela primeira dimensão. Enfim, só para encerrar essa introdução, portanto, é uma perspectiva de pesquisa que tenta se afastar de um ímpeto descritivo, puramente normativo ou legal, constante, de natureza constante, estática, e que interpreta a instituição unicamente como um ente dedicado à manutenção de um determinado estado social. Muitas vezes a instituição é vista como esse lugar fixo de manutenção de um status quo. Busca-se, assim, entender a entidade como nó de sociabilidade para estudar indivíduos e suas realizações dentro de uma rede concreta de relações e de um meio específico, atuando conforme certos regimes de práticas e discursos possíveis, buscando compreender as teorias, os debates, as disputas intelectuais, também a partir da recuperação do meio coletivo que os informou e os produziu. É a instituição como um produto histórico de um coletivo, que eu gosto de dizer que é um processo multipolar de constituição, inconstante e tensa transformação e que o que é interessante é que muitas vezes se instaura a convivência no interior dessas instituições de posições nem sempre convergentes, mas que estão ali convivendo e que muitas vezes são colocadas pela historiografia em forte oposição. Enfim, feita essa introdução, Raíssa, você sabe que horas eu comecei? Você vai fazer esse controle de tempo? Bom, qualquer coisa vocês me avisam aqui no chat, mas eu acho que eu tenho que terminar às 9h25, né? Exato. Tá. Enfim, feita essa introdução, eu vou falar um pouco dos arquivos, né? Como que a gente pode discutir a relação entre acervos, documentações e o enfrentamento da história das instituições a partir dessa agenda contemporânea que eu mencionei? Eu acho que a primeira questão a pontuar é a dificuldade de acesso aos arquivos, né? Que eu acho que é sempre um ponto importante da gente levar em conta quando a gente vai imaginar uma pesquisa. Porque, dependendo da instituição abordada, tem uma série de entraves, seja do ponto de vista de autorização para a consulta, mas da organização desse material, que muitas vezes ele é despejado em caixas de arquivo morto, em lugares não hospitaleiros, por exemplo, eu tive que trabalhar no meio de baratas mortas durante uma semana, por exemplo. Então, tem que estar afim, né? Tem sempre alguns entraves nesse sentido. Mas da confidencialidade de alguns documentos também, né? As instituições muitas vezes não desejam colocar para a pesquisa histórica determinadas questões. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Sem mencionar que alguns desses arquivos, eles foram desfeitos intencionalmente, né? No sentido de que aquilo, em determinado momento, ocupava muito espaço ou não fazia mais sentido para aquela determinada instituição. E muitos documentos foram descartados. Ou mesmo pelas más condições de armazenamento, porque também muitas dessas instituições não contam com verba, com a verba desejada, com os aportes financeiros desejados, que permitam o arquivamento dentro dos preceitos de preservação de documentos. Então, é questão de entrevistas reais e que eu acho que tem que ser consideradas no momento da pesquisa histórica. A segunda questão é apontar que muitas dessas instituições permanecem ainda no escuro historiográfico, de certa maneira. Então, abordá-las pela primeira vez exige um esforço inicial de sistematização de dados e compreensão de algumas cronologias e movimentos gerais para depois mergulhos em questões específicas serem possíveis. A terceira questão que eu, enfim, pensei em trazer aqui que eu acho fundamental é a diversidade de tipos de documentação, que é uma frente muito animadora, mas ao mesmo tempo complicada de enfrentamento. Tais arquivos, normalmente, eles não estão indexados, organizados, sistematizados e são compostos por milhares de documentos, cartas, telegramas, atas e pautas de reunião, relatórios, anais de congressos e seminários, boletins, publicações, fotos, manifestações na imprensa diária. E, frente a esse volume de documentações, a dificuldade é, muitas vezes, de compor uma série documental que, muitas vezes, é possível de ser preenchida com a pesquisa em acervo de interlocutores, porque essas documentações normalmente eram feitas em duplicatas. Mas como que a gente pode lidar com a grande quantidade de material coletado, esse acentuado grau de dispersão, a incompletude das séries documentais e os diferentes tipos de registros textuais e não textuais, né? Eu acho que, ao fim, ao cabo, a saída talvez seja manter esses eventos, ou a única saída talvez seja manter esses eventos tratados na disseminação que lhes é própria e assumir a complexidade dessa trama de agentes e debates, aceitando esse descontínuo e que essa trama dificilmente vai ser desembaraçada, aliás, como tudo, totalmente, né? Mas, enfim, eu acho que cada um desses documentos tem uma especificidade, né? Começando pelos registros escritos pela própria instituição, encontrados na própria instituição. Quase sempre a gente tem a consolidação de uma narrativa oficial sobre a história da instituição, em livros comemorativos, por exemplo, de uma determinada data. Essa narrativa, evidentemente, tende a ser celebrativa, pouco crítica e pouco inclinada a registrar os conflitos. mais do que isso, quando é possível achar uma série histórica desse tipo de documentação, ela tende a reiterar os fatos antes narrados. Então, o livro que comemora os 10 anos da instituição, depois o livro que comemora os 20 anos da instituição, normalmente pega exatamente as informações que foram colocadas no primeiro. E daí você tem uma série histórica que simplesmente recicla uma determinada narrativa. Por outro lado, a gente tem documentos produzidos oficialmente pela instituição, mas sem o objetivo de consolidar uma narrativa sobre a sua história. São registros formalizados de tomadas de decisão, pautas, atas, relatórios, anais. Os registros cotidianos de interlocução, como as correspondências dos telegramas. Os registros de circulação de informação, como circulares, boletins, manifestações oficiais nas revistas especializadas e na imprensa diária. Sem dúvida, nesse conjunto de documentos, é possível percorrer com mais delicadeza os diversos agentes, pautas e disputas do cotidiano. Mas, mesmo assim, tais documentos tendem a não registrar as disputas. E sim as decisões de fato consolidadas. O tal do ponto de vista é vencedor, talvez. É claro que existem variações. Mas, então, os rascunhos, as versões preliminares, eles também são importantes para que a gente consiga abordar os processos anteriores à consolidação de decisões. E ainda, do ponto de vista desse material que a gente consegue encontrar nos próprios acervos institucionais, estão os materiais iconográficos. De extrema importância, mas recorrentemente misteriosos. quem são aquelas pessoas, que evento era aquele, quem fez o registro, enfim, eles também trazem uma série de questões relevantes para essa pesquisa. Mas, para terminar, eu queria colocar os riscos e as armadilhas dessa documentação. A instituição, ela vista do seu interior, ela não funciona tal como previsto por sua missão oficial. as práticas não são consequências automáticas e mecânicas das regras institucionais. Existe certa autonomia no seu funcionamento que não depende unicamente do atendimento às regras estabelecidas, mas das ações dos indivíduos que, por vezes, seguiam pelas regras, mas também as infringem, as fazem evoluir a partir da participação do debate da controvérsia. Assim, ainda que seja impossível pensar uma instituição sem regras, a identificação da regra é um problema complicado e, mais do que isso, elas não explicam necessariamente os fatos históricos. Mais do que isso, existe a lacuna entre a racionalidade do discurso sobre si mesma, da instituição sobre si mesma e o exercício efetivo do seu funcionamento. Os pontos de ancoragem do poder não coincidem com as normas visadas pelas instituições e esse é um fato importante para olhar para essa documentação. Então, como que a gente pode tomar distância das fortes representações que a instituição produz sobre si mesma e que muitas vezes constitui uma verdadeira armadilha para a pesquisa histórica? Para além das... Eu, obviamente, não tenho uma resposta, mas para além das narrativas oficiais, os registros do cotidiano, a memória oral e a pesquisa de outros arquivos me parecem fundamentais. Nesse sentido está, por exemplo, a importância da pesquisa nos arquivos pessoais. Se certos agentes e instituições assumem mandatos oficiais para produzirem o passado legítimo de uma instituição, outros, em número muito maior, são produtores do instituído, construindo, mas também questionando a ordem institucional ao longo das suas atividades ordinárias. Se, por vezes, interessam-se por mobilizar sua dimensão histórica, produzindo relatos paralelos, na maior parte das vezes documentam incidentalmente a historicidade dos fatos, a partir de anotações, documentos provisórios, dentre outros. Assim, talvez seja no confronto entre as fontes institucionais e os registros do cotidiano que se torne possível tocar o conflito, o desvio, a disputa ao redor da instituição. para encerrar nesse meu último minuto que resta, eu queria trazer só dois pontos, que, às vezes, é preciso considerar que essas lacunas na documentação, na série documental, nem sempre são resultado de perda de documento. Por exemplo, no caso do IAB, após o golpe de 64, decisões deixaram de ser registradas intencionalmente. E, por fim, eu acho que tem outra questão interessante, que é a noção de autoria, como ela é colocada em xeque pela documentação institucional. Não somente nos documentos não assinados, mas também na consideração de relatórios e outros documentos de trabalho que, por mais que tenham determinada autoria declarada, essa deve ser creditada com certa desconfiança, já que, muitas vezes, as ideias registradas são frutos de um debate coletivo. Em sentido contrário, muitas vezes, a consolidação no papel que parte de um determinado indivíduo, mas que busca dar voz à coletividade, é falha no seu intuito de ser fiel às conclusões compartilhadas pela maioria. É isso. Obrigada. Depois a gente conversa mais. Ju, né? É. sim, acho que sou eu. Eu esqueci que era direto, assim, que não ia votar Raíssa. Bom, eu queria, então, também, antes de mais nada, agradecer e cumprimentar imensamente aqui as minhas companheiras de mesa e a nossa distinta plateia que veio aqui nessa primeira sessão da Lamparque, também o apoio técnico de todos, todas que estão aqui. É uma delícia poder conversar sobre as pesquisas com vocês mais uma vez. São trabalhos que a gente conhece, já discutiu, já entrecruzou uma série de vezes, né? mas eu vou tentar, eu organizei aqui um pequeno roteiro, vou tentar ser bastante breve, porque eu tenho também um longo histórico de não conseguir cumprir o meu prazo estabelecido para as falas, então, vou tentar aqui ficar bastante contida dentro de um, do meu roteiro. O trabalho que eu vou apresentar aqui, esse que eu chamei de Percursos de Pesquisa entre a História, o Projeto e o Acervo de Flávio Mota, ele pretende discutir, nessa sessão, ele tem como um ponto de partida também a pesquisa desenvolvida durante o meu doutorado, que foi iniciada, no mestrado, mas doutorado defendido em 2018 na FAUSP, que tinha como objeto, como foco, a presença do professor Flávio Mota, e como ponto de partida para a investigação, o material do seu arquivo pessoal que, como um lugar de percorrer parte da história institucional da FAUSP, especialmente a do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto dessa instituição. Como um lugar de situar um pouco esse objeto, talvez fosse importante dizer que o Flávio Mota ingressou como professor de História da Arte e de Estética na FAO em 1954 e participou ativamente do processo de consolidação institucional e de projeção nacional dessa escola. Ao longo dos seus quase 30 anos na instituição, ele desenvolveu novas propostas didático-pedagógicas e pavimentou relações duradouras entre o ensino da arte e da arquitetura, da história e do projeto, contribuindo para a consolidação de novos lugares e novos paradigmas na renovação no estabelecimento do ensino da arquitetura em São Paulo. Como um desdobramento dessa pesquisa e a parte de uma discussão específica do objeto, o que eu gostaria de trazer para essa conversa perpassa também alguns aspectos metodológicos, formas de enfrentamento do acervo, que se propõem a dialogar mais diretamente com as outras comunicações, os outros trabalhos aqui apresentados. Talvez a primeira questão que pode ser colocada aqui nessa discussão é que, assim como o trabalho da Paula, de um modo muito direto, mas também como outros aqui, a pesquisa procura se alinhar a um conjunto amplo de trabalhos que vêm tentando discutir outros pontos de partida nesse enfrentamento dos seus objetos, procurando tensionar uma escrita da história e da história da arquitetura em particular, se faz a partir, como disse a Paula também, a partir da ênfase nas trajetórias individuais, na produção das obras simbulares ou nessa chave de leitura de um quadro organizado por escola, grupos ou movimentos que muitas vezes vistos como homogêneos e que vem sendo posto em xeque com cada vez mais frequência por diversos trabalhos e então desse ponto de partida que também que essa pesquisa pretende se colocar. Essa intenção inicial aqui, ela se coloca como um desafio recorrente e que perpassou todo o processo de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque não é possível negar que é uma pesquisa com caráter biográfico, a partir do momento que ela se concentra na trajetória individual de um personagem específico e se elabora a partir dessa trajetória individual. Assim, acho que a saída foi procurar também a todo momento estabelecer, tentar estabelecer outras formas de olhar e de apresentar essa trajetória individual, nas quais, ao mesmo tempo em que seja possível reconhecer e ressaltar as singularidades do personagem enfrentado, também pudessem nos levar a percorrer as suas redes de diálogo, seus espaços de formação, o seu lugar no trama estabelecida em consonância, em contraponto a outras vozes e outros trabalhos, assim como também um arcabouço de debates e práticas que atravessam esses lugares e tempos diferentes do estudo. E, no caso próprio da história da arquitetura, também estabelecer essas redes de ligação e reconstruir os seus contextos nos permite recuperar a sua dimensão cultural, à medida que incorporamos também como lugares de olhar do trabalho referenciais teóricos de outras disciplinas, como a sociologia, antropologia, educação, etc. Particularmente aqui nesse trabalho algumas dessas que comparecem. No caso dessa pesquisa, a compreensão dessa dimensão cultural torna-se necessária à medida em que se trata aqui de tentar compreender também parte dessa história institucional da FAUSP a partir dessa trajetória individual de modo mais amplo dos caminhos de formação dos arquitetos entre os anos 50 e 70 procurando compreender de que maneira essa instituição se insere nos campos artísticos, intelectual e profissional e ao mesmo tempo de que modo a relação com os artistas com as outras instituições e movimentos adentram também o espaço acadêmico e vão ser lugares fundamentais para definir não só uma formação peculiar aos estudantes desse período mas também um perfil particular a essa escola que reafirma a arquitetura como uma atividade que efetivamente dialoga diretamente com esses outros ramos da cultura ou seja o trabalho ele pressupõe uma construção narrativa na qual essa contribuição individual de Flávio Mota através da crítica da produção intelectual especialmente das suas propostas para o ensino nos leva a percorrer as relações entre os projetos culturais educacionais estéticos e políticos desse período estudado nesse caso particularmente a escolha do personagem individual contribui para a construção dessas redes de forma muito enfática porque Flávio Mota transitou e representou de forma muito particular esse diálogo e essa inter-relação entre a atividade docente e o engajamento no campo da cultura seja através da sua prática artística do seu convívio intenso com os arquitetos e artísticas artistas ou da sua participação ativa na constituição de algumas das mais relevantes instituições culturais paulistanas no período estudado como por exemplo o Museu de Artes de São Paulo ou a Fundação Armando Álvares Penteado e seus cursos de arte mas num trânsito que transpunha para o ensino as suas visões múltiplas e articuladoras do conhecimento num constante rebatimento entre as suas experiências acadêmicas e seus interesses e explorações nesses outros campos assim a pesquisa percorreu diversas propostas de cursos elaborados pelo professor partindo da história da arte e da estética e procurando compreender em que medida essas formulações vão consolidando novos lugares de investigação que ora se reportam aos múltiplos movimentos e debates das suas redes ora estabelecem por si mesmo os novos paradigmas proposições e lugares de partida que provocam a reorganização dos preceitos consagrados da disciplina nesse movimento pendular de relações entre a arte arquitetura e projeto emergem então as novas propostas que culminam a organização de um campo disciplinar próprio a estética do projeto como lugar de síntese e aproximação entre a arquitetura e os estudos da arte é assim que a pesquisa percorre por exemplo as transformações dos conteúdos das disciplinas de história da arte estética que nos cursos propostos por Flávio Mota para a FAUSP inicialmente procuravam enfrentar a constituição de um campo de trabalho da história da arte junto ao curso de arquitetura que procurava se estabelecer em seus saberes próprios repensar o significado e a potência do estudo da arte na formação dos arquitetos e o lugar de sua própria contribuição a essa formação passam a ser as questões que os cursos de Flávio Mota enfrentam nos anos iniciais de sua colaboração na FAUSP que gradativamente passam a incorporar as temáticas relacionadas à arquitetura contemporânea os debates entre a técnica e as realizações da arquitetura moderna e os movimentos de arquitetura moderna brasileira e os movimentos da vanguarda internacional que vão ampliando o universo de enfoques da disciplina e constituindo um universo de trabalho próprio no momento no qual seja a arquitetura seja a história da arte se afirmavam como um campo disciplinar no meio universitário eu esqueci das imagens que eu tinha separado aqui para começar a falar para passar mas eu não sei se é o caso deixa eu ver se eu consigo rapidamente só para animar um pouco vocês estão vendo aqui a minha tela se eu consigo rapidamente animar a minha apresentação só como um pano de fundo uma certa ilustração que vai aqui percorrendo essa descrição ou essa apresentação desse acervo bom é a medida que para retomar esse percurso da formação das disciplinas em relação ao seu campo mais amplo a medida que a instituição passa a estruturar a sua configuração curricular no início dos anos 60 a sua nova configuração curricular no início dos anos 60 também as suas disciplinas passam a aprofundar a relação acerca das a reflexão acerca das relações entre arte indústria entre arte popular e desenho industrial entre história e projeto ao mesmo tempo em que a pesquisa acadêmica sistematizada e a delimitação de novas esferas da pesquisa empírica passam a ser também um lugar de interesse e dedicação profunda do professor na passagem para os anos 70 com os dilemas que adentram o campo profissional e a própria estrutura de ensino Flávio Mota passa a alargar radicalmente as fronteiras da história da arte ao redefinir o seu foco para o fazer da arquitetura a partir de um entendimento amplo da contribuição da arquitetura e do projeto especialmente para o campo da cultura a estética do projeto inaugura então um novo campo de estudos dentro da história é diretamente relacionado à produção e ao fazer que compreende o próprio processo criativo o processo de investigação como uma atividade do arquiteto no qual o entendimento a análise e a leitura crítica dos trabalhos ocorrem ao mesmo tempo em que se faz o que o sujeito faz ao mesmo tempo da ação do projeto em paralelo à estética do projeto nesse momento também a história da arte proposta por Flávio Mota se volta ao estudo das relações entre a arte e a vida urbana entre o desenho a indústria e o mundo contemporâneo estabelecendo um lugar de reflexão e de prática acerca das experiências no campo artístico que trazem a arte para o espaço da cidade e o espaço público diretamente relacionadas a uma nova ordem de questões que se coloca para os artistas naquele momento estabelecendo outras proposições e definindo novos espaços de ação que dialogam de forma contundente com os enfrentamentos políticos do período ao constituir de forma mais ampla essas redes procuramos também compreender o lugar da FAUSP não somente como esse espaço de demarcação de posições no campo arquitetônico no campo da formação mas também como um polo e um lugar fundamental de aglutinação dos artistas contemporâneos em São Paulo naqueles anos em parte essa circunstância se relaciona a uma orientação singular uma orientação político-pedagógica da instituição que acolhe em seu interior um projeto construtivo mais amplo à medida em que se aprofundam os estudos das linguagens artísticas da comunicação visual do desenho industrial assim como os estudos de estética de crítica e de pesquisa história da arte história das artes dentro de suas novas propostas curriculares diálogos que reverberam nos espaços de formação e acabam por cumprir nos anos 60 e 70 um papel decisivo para a definição dos campos de ação das pautas e dos limites da atuação profissional dos arquitetos e talvez aí seja importante também como uma segunda questão final que aqui se coloca como discussão é que a construção da pesquisa teve como fonte principal esse acervo pessoal do professor composto por centenas milhares de documentos inéditos relatórios cartas anotações cadernos de nota cadernos de desenho programas planos de aulas exercícios de alunos provas desenhos efetivamente que no momento em que eu realizei a pesquisa se encontrava sem nenhuma sistematização prévia ou seja exatamente do modo como havia sido organizado por Flávio Monta o estudo e o contato direto com essa documentação original durante a elaboração da tese obviamente apresentaram um momento de virada um momento chave na pesquisa que abria novas possibilidades de leitura e de análise a própria em certo sentido a própria organização e divulgação desse corpus documental se tornou uma etapa relevante da pesquisa ao passo de que ela não era acessível são documentos que não eram não são acessíveis até esse momento então poder trazer à tona parte desses documentos trazer à luz e promover de algum modo sua divulgação e o seu trânsito acabou por se tornar também um objetivo e um lugar importante do trabalho e curiosamente esse mergulho no acervo pessoal nas dinâmicas nas rotinas no cotidiano da própria atuação desse personagem acabou por revelar um professor rigoroso comprometido com o registro e com a sistematização dos seus estudos e reflexões assim como do seu material de aula anotações trabalhos de estudantes e mesmo da documentação burocrática dos processos e procedimentos universitários que de certo modo é uma uma leitura um entendimento surpreendente quando a gente se depara com os relatos e as as descrições dos alunos e das pessoas próximas que conviveram com o Flávio Mota que quando aborda um pouco da personalidade múltipla e muitas vezes um tanto um tanto complexa e avoada do professor ao contrário a pesquisa no acervo revela uma sistemática e um rigor que não era o lugar esperado inicialmente e se por um lado o acesso a esse acervo pessoal possibilita que venham à tona os processos de trabalho e a elaboração das reflexões teóricas dos textos e das pesquisas revelando uma predominância de temas e lugares de interesse a gente pode notar por exemplo a constância de referências teóricas uma certa ordenação no seu modo de construção são alguns aspectos por exemplo que a gente vê nessas imagens que eu tentei passar aqui de modo muito solto mas que são imagens dos documentos do acervo na hora que a gente vê eles corrigidos reelaborados revisados etc o arquivo ele vai nos mostrar por exemplo a recorrência desses temas mais gerais como a relação entre a arte e a produção industrial entre a arte técnica as diversas aproximações do ensino do desenho e as suas reverberações em múltiplos campos como alguns lugares de interesse que perpassam a produção teórica intelectual do professor ao longo de toda a sua trajetória e entrecruzam trabalhos e enfrentamentos muito diferentes que acabam tendo esses mesmos referenciais e esses mesmos panos de fundo que não são tão claros quando a gente não se depara com esse processo de investigação quer dizer nos produtos finais nos textos acabados nos trabalhos acabados essas referências e essas recorrências não são tão claras quando a gente olha essa etapa de elaboração vamos dizer assim de rascunhos e de constituição desses documentos e materiais assim também como novas visadas que se revelam ao compreendermos as etapas próprias na construção de cada pesquisa ou de cada trabalho escrito ou de cada programa de aula que vão sendo constituídas por anotações mais corriqueiras mais cotidianas apontamentos relaborações e aprofundamentos sucessivos percebidos claramente através dessas inúmeras versões revisadas e modificadas dos trabalhos escritos dos programas de aula e dos textos de publicação ou então também uma coisa que se percebe é uma cada vez mais uma sistemática nos estudos de campo e na confecção dos cadernos de anotação especialmente os cadernos de desenho mas cadernos de anotação por exemplo que se referem a experiências de viagem e que passam a inaugurar novos lugares de estudo e a construção de novos temas de cursos e aulas como no caso dos levantamentos e viagens das pesquisas voltadas ao estudo da cultura popular por exemplo como essa imagem aqui dos cadernos de anotação que são simultâneos à incorporação desse assunto das disciplinas da FAMUSP no início dos anos 60 e também da emergência do interesse pela cultura popular em diversos dos círculos artísticos da capital naquele mesmo momento por outro lado nessa nesse enfrentamento da CERVA é preciso considerar que há uma como princípio uma narrativa prévia que se constitui a partir da própria escolha da seleção e sistematização empreendida por Mota frente ao que se deposita no arquivo e no seu modo de organização que representa um limite claro do seu enfrentamento como fonte existe essa pré-seleção e essa esse primeiro essa primeira narrativa já constituída que vai direcionando a priori as leituras interpretativas e as construções que se estabelecem a partir do seu estudo nesse sentido ao entendermos o próprio acervo como uma construção também aqui o caminho possível o caminho tentado para se escapar dessa leitura que organiza um trajeto já determinado é a sua inserção nas redes de relações e diálogos mais amplos com o campo aproximando o seu conteúdo documental aos momentos de embate profissional e institucional e aos outros marcos temporais que permitem a formulação das perguntas que ampliam o sentido de cada documento ao mesmo tempo no caso específico do acervo de Flávio Mota é uma parte fundamental da constituição desse panorama mais difuso o entrecruzamento e a aproximação dos documentos de distintas naturezas que compõem esse acervo como um reflexo um traço e uma demonstração da personalidade da trajetória do personagem que faz esse trânsito entre os múltiplos campos com muita ênfase e tenta transpor as elaborações e os estudos de um para o outro o tempo todo então textos desenhos fotos cadernos objetos programas de aula e publicações devem também estabelecer um entrecruzamento dessas linguagens que é próprio a essa trajetória particular e que vai multiplicando a possibilidade de aproximação desse campo cultural e artístico desse campo cultural e artístico mas também do entendimento dessa 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 personalidade desse desse lugar desse desse personagem singular em relação às redes e aos lugares que ele estabelece assim para terminar então porque eu acho que eu já ultrapassei aqui os meus 15 minutos então por fim era só dizer e pontuar que esse trabalho ele se coloca então nessa tentativa de compreender esses entrecruzamentos possíveis entre a trajetória individual e a história institucional a partir tendo o acervo pessoal como esse ponto de partida para essa construção narrativa que tenta recuperar os principais debates conteúdos e disciplinas e pesquisas que pautam essa aproximação entre as artes o saber técnico e a cultura e o modo como essas relações reverberam especialmente dentro dessa dessa formação institucional e do processo de formação dos arquitetos em sua atividade profissional acho que é isso agradeço a atenção de vocês e peço desculpas aqui por ultrapassar os meus minutos Carol então a partir de agora 15 minutos eu vou colocar no chat para vocês saberem está bem Raíssa ao final vou passar a bola para você eu também posso acompanhar um pouco o seu tempo para você não se perder no finalzinho aqui da fala bom dia pessoal antes de tudo eu queria manifestar um prazer especial porque acho que tem a ver inclusive com o contexto e da produção das nossas escritas mas também com o próprio tema da nossa mesa que é o prazer da presença aqui em dialogar com as pesquisas rigorosas e de acervo pessoal das minhas grandes amigas que apesar do nosso vínculo afetivo e da nossa cotidianeidade de se comunicar ou pelo menos tentar se comunicar semanalmente a gente tem enorme dificuldade de construir espaços institucionais para dialogar sobre as nossas pesquisas então um evento como esse ou o livro provocado pelo professor Zalira ou o próprio grupo de estudos fundam espaços também de enorme relevância para os diálogos de experiências da nossa vida cotidiana que diz respeito a nossa produção e as nossas preocupações em outros campos propriamente de pesquisa que não se faz presente muitas vezes nos nossos contatos diários enquanto vínculo afetivo eu acho isso curioso da gente trazer aqui para a nossa reflexão nessa especialmente considerando aí as primeiras duas comunicações da Paula e da Juliana enfim no nosso caso aqui desse texto que eu produzi com a Raíssa a gente partiu de uma tá jóia aqui Raíssa a gente partiu de um encontro de três pesquisas e que em comum possuíram aí a motivação de ensaiar como ultrapassar as fronteiras analíticas da escrita canônica da história da arquitetura que recorrentemente se impõe e se reproduz essas três pesquisas que a gente foi o nosso ponto de partida elas possuem em comum a abordagem da grande obra a partir da sua produção no período de intensificação das políticas desenvolvimentistas da década de 60 e 70 mas não só não é esse só o ponto em comum eu vou aqui justamente demonstrar a relevância que aponta algumas contribuições de aspecto teórico metodológico que é o que interessa para a nossa discussão na pesquisa da Raíssa que é a tese de doutorado sobre o parque em bi ela estuda a grande obra na escala do canteiro até o papel na construção do território da metrópole no caso da minha pesquisa não é a pesquisa de doutorado mas foi a pesquisa de mestrado e outros artigos em que eu trabalhei a produção da infraestrutura em relação à gestão urbana de caráter empresarial e também analisando as recorrências nas relações entre estado e empresa espaço natureza e trabalho canteiro e a pesquisa da Magali Púlias que não escreveu aqui o artigo conosco mas contribuiu para a nossa reflexão conjunta que é a tese de doutorado dela que estuda a gênese dos planos e política urbana brasileira destacando o papel da engenharia nacional nesse período da década de 60 e 70 todas nós três estávamos nos debruçando sobre a grande obra nesse momento mas o diálogo aqui que interessa é justamente analisar a grande obra como objeto mas também como documento histórico e acho que tem uma conversa interessante com o trabalho da Raquel que também não é à toa em vários momentos a gente se atrás nos contatamos em outras pesquisas juntas bom em analisar essa grande obra como objeto como documento histórico para uma abordagem da produção da arquitetura entendendo-a como um aspecto mais amplo para além da produção da arquitetura mas para a produção do ambiente construído isso aponta três aspectos metodológicos aqui no texto que a gente se debruçou o primeiro é a perspectiva da grande escala que evidencia dimensões das práticas projetuais dos processos produtivos e das mediações político-institucionais o que tem forte diálogo aqui com a comunicação da mesa dos trabalhos de todas vocês um segundo aspecto é da ênfase da estrutura político-econômica como um sistema programático como a gente chamou com modus operandi próprio das interações entre estado e empresa entre mercado e estado no Brasil e nesse aspecto a gente se apoiou muito na tese de Camargos que conceitua um padrão de relações nesse campo e em decorrência dessa leitura um terceiro aspecto metodológico que trata-se do jogo de relações entre agentes imbricados no processo produtivo os trabalhadores os empresários técnicos gestores etc mas não se trata de um movimento digamos de ampliar as variáveis de sempre ampliar as variáveis e trazer luz para aspectos ainda não considerados atores ainda não considerados ad infinito vamos dizer como se uma ampliação desse olhar traduzisse uma apreensão mais plena ou mais verdadeira por assim dizer não é por isso ou seja talvez até pelo contrário trata-se muito mais de uma perspectiva de refletir sobre a posição desses agentes desses inúmeros agentes mas nas engrenagens de produção ou seja a posição que eles ocupam nessas engrenagens e na relação com esses três aspectos que a gente mencionou então esses três aspectos não aparecem nas pesquisas das autoras como diferentes partes de um objeto analisado que é a grande obra mas sim como diferentes dimensões em que se manifestam os vários níveis de análise desse objeto então para além das contribuições referentes às análises dos objetos em si que cada uma de nós três trouxe aqui para as suas pesquisas para o campo a gente busca destacar nesse texto uma questão de método a partir da perspectiva da grande obra para a historiografia da arquitetura reconhecendo como as grandes obras possibilitam ensinar variações de escalas de análise à luz do que provoca Lepetit e com isso permitir olhar de certo modo a se dissecar como o Tafuri chama com uma exaustiva desagregação das unidades construtivas do objeto a se elevar a um ato crítico quando se recompõe esses fragmentos em uma nova síntese e como resultado não do olhar como resultado do olhar do pesquisador evidentemente não como algo imanente do objeto mas é da possibilidade da pesquisa de secar esses vários fragmentos e recompô-los em outra ordem e nessa recomposição que a gente pôde jogar luz nesses três aspectos teórico metodológicos aqui para a nossa conversa então o que pudemos enxergar nessa recomposição de análise desses documentos históricos que são as grandes obras como nossos objetos de estudo foi dentre outras específicas as contribuições das nossas pesquisas mas em comum uma certa lente privilegiada para analisar a perspectiva da grande escala na produção do ambiente construído o prisma político econômico nesse sistema programático e as posições dos agentes nessas engrenagens então eu quis fazer só uma síntese da complexidade que é três pesquisas e não falar especificamente cada uma delas mas da contribuição do seu conjunto para a nossa conversa aqui e dar um tempo para a Raíssa poder complementar a Raíssa eu acho interessante frisar o que a Carol colocou no começo eu havia colocado de que forma essas pesquisas não é que elas estão querendo fazer justiça não é não é esse objetivo esse ampliar é ampliar as perspectivas e outras entradas de análise na história da arquitetura e acho interessante a Carol acho que ela colocou muito bem enfim o que a gente chegou como conclusão quando a gente olhou para as grandes obras e olhou para essas três pesquisas a gente percebeu certas potencialidades nas pesquisas de grandes obras que não haviam em outras pesquisas que são exatamente essas facilidades por exemplo de entender essa escala maior essas questões políticas econômicas enfim esse sistema político essa engrenagem que a gente conseguia entender de uma forma muito mais elucidativa do que do que uma pesquisa numa outra escala né e esses agenciamentos né entre os próprios interlocutores dos arquitetos os agentes né as demandas é os problemas na obra os fatos ocorridos enfim em toda essa essa escala da produção da obra não só do desenho né da demanda do desenho mas da produção então a gente percebeu quando eu comecei a minha fala eu falei que cada pesquisa a gente percebe potencialidades e limites e eu acho que a grande potencialidade que nós vimos aqui né nessas três pesquisas foram exatamente essas que a gente pontuou aqui agora nesse sentido que eu queria só complementar e importante dizer também né da mesma forma eu acho que a Paula apontou a diversidade de fontes documentais e a falta de organização dessas desses documentos eu acredito que as três pesquisas também se depararam com isso né em tentar entender essa diversidade de fontes e a quantidade de fontes né porque são muitos agentes envolvidos né não é um acervo mas são muitos acervos quando a gente fala dessas grandes obras né nesse sentido que eu queria contribuir também bom acho que agora a gente podia passar então pra Raquel Obrigada Bom no meu caso vou aqui compartilhar a tela só entrar só entrar sem bom nesse caso boa tarde bom boa tarde bom dia pra todo mundo e eu também agradecer e cumprimentar os colegas da mesa aqui um prazer sempre falar com vocês e poder apresentar discutir as ideias junto eu tenho ficado um pouco distante de certa forma desse trabalho que a minha fala enfim é uma pesquisa que eu fiz mais no âmbito do mestrado concluída no mestrado em 2014 já faz bastante tempo sete anos mas que ela parte também de uma investigação desde a gradação da iniciação científica sobre o liceu de artes e ofícios de São Paulo e o papel desses atores na construção civil em São Paulo no início do século e o interesse aqui para falar um pouco da fronteira disciplinária que é o título também da nossa mesa parte um pouco dessa ideia de entender no lugar da arquitetura do objeto arquitetônico do edifício o papel dos ofícios e dos trabalhos que estavam envolvidos também por isso tem uma pesquisa sobre o liceu de artes e ofícios em São Paulo entendendo a construção como um corpo coletivo relacionado à arquitetura então sim da obra como a Raíssa e a Carol apresentaram da produção do edifício e também de uma instituição que não deixa de ser um pouco não com o olhar tão aprofundado que a Paula apresentou no início do entendimento ainda ou talvez da maturidade que ela tem desse olhar institucional mas não deixa de ser um olhar institucional a partir também do liceu dos artes e ofícios que me levou a entrar num acervo de fotografias do canteiro de obras que havia do escritório técnico Ramos de Azevedo na FAUSP então tentando entender o lugar desses ofícios na construção civil no início do século do trabalhador da formação de trabalhadores de um campo da construção muito antes até de você ter as faculdades de arquitetura e urbanismo pensando na questão principalmente nesses processos de modernização modernização tecnológica modernização profissional econômica até mesmo estilística do ponto de vista de como que isso passa para o objeto arquitetônico qual o lugar do objeto arquitetônico nesse processo de modernização e no que se transforma no que permanece ao longo do tempo também tendo em vista uma perspectiva até contemporânea da transformação da manutenção ou não desses edifícios daí parte então a minha investigação colocando também essa imagem que depois da pesquisa inclusive a minha aproximação nos órgãos de preservação trabalho no departamento de patrimônio histórico e é curioso imaginar que depois no mestrado também vou tratar da produção do teatro municipal e do MASP que são dois edifícios que são reconhecidamente edifícios cujo ofício ou no caso do MASP a produção a construção do concreto e toda a produção do vidro inclusive e o aspecto simbólico e a manutenção deles como grandes edifícios como grandes objetos também aí tentando perceber essa relação entre arte produção industrial e como a gente olha para cozinha para usar o termo que o próprio Sérgio Ferro vai falar na história da arte na investigação a cozinha ou o canteiro na produção desses objetos então eu parto também dessa comparação além do teatro municipal e do MASP numa análise diacrônica no mestrado também pensando os dois tempos como que a cidade muda como que esse processo de modernização qual que é o lugar do ofício desses atores nesse processo de construção e de transformação também ao longo do tempo e em outra chave que vinha da iniciação científica a partir das fotografias do canteiro de obras da série que havia do escritório técnico Amos de Azevedo havia aqui os edifícios mais bem documentados e por isso eu fui me aprofundar um pouco mais nele era o edifício dos Correios e Telégrafos e o edifício Alexandre Mackenzie que é o edifício sede da Light and Power Company no Engabaú os dois então aqui também mostrando a fotografia deles nos anos 2000 que estavam lá no Engabaú que já não é mais esse Engabaú que já não era mais projeto do Buvar enfim como também a partir dessas fotografias da produção você também tira toda uma narrativa também da transformação urbana ali relacionada sim ao canteiro a produção a modernização que é uma questão maior de fundo então as fotografias do canteiro aqui tem alguns recortes dela então essa imagem de 1921 ali na construção do edifício dos Correios olhando tentando achar quem são essas pessoas os trabalhadores que estavam nesse canteiro quais as técnicas construtivas quais as ferramentas quais a partir da fotografia porque também o registro na pesquisa do acervo do próprio liceu de artes e ofícios a gente entende a estrutura da escola a estrutura de ensino até nos canteiros nas fotografias de canteiro a gente reconhece enfim crianças trabalhando colaborando mas não tem uma narrativa sobre o canteiro que depois vai ter um pouco mais no teatro municipal ao investigar a documentação do teatro municipal que ao contrário não tem muitas fotografias do canteiro mas tem por ser um objeto talvez um caráter mais artístico já como programa ele tem toda uma atribuição das oficinas dos personagens dos artistas que participam daquela obra enquanto que o Correios e Telégrafos e Light por exemplo por serem objetos mais enfim claro eles tem o seu papel ali de edifício a Light não é público mas de um grande edifício monumental no centro da cidade mas ao mesmo tempo eles não tem um caráter em si não são produtos feitos para serem edifícios culturais artísticos como o teatro municipal e a Light então uma análise até dos seus cimbramentos ou dos tapumes ou de como que o edifício é construído muitas vezes como o teatro municipal vai ser narrado também essa construção do invólucro para dentro enquanto a gente tem uma série documental interessantíssima porque também é uma questão do momento da época o escritório Ramos de Azevedo no desenvolvimento da construção ele também está pensando tirando sempre do mesmo ponto de vista acompanhando aquela obra como ela vai se desenvolvendo e o interesse também naquela tecnologia se o edifício dos Correios e Telégrafos é do início dos anos 20 a Light o edifício da Light já é do final dos anos 20 meio para o final dos anos 20 e fora que a empresa Light & Power construia também as usinas hidrelétricas então tem uma questão do concreto armado que passa a entrar aqui enquanto que os Correios e Telégrafos você tem muito mais o uso de tijolo de alvenarias é mais simples a construção e na Light esse interesse registrado nas fotos de uma tecnologia construtiva inclusive que vai permitir ali grandes vãos nos escritórios nas salas internamente com concreto armado mas que depois chega o tijolo e o revestimento então falando aqui um pouco desse acervo de fotografias e também de desenhos então na fundação do patrimônio histórico da energia e saneamento que tem o acervo da Light da Light a gente vê também então assim como comparar fotografias da obra registros da história institucional do Liceu de Artes e Ofícios dos cursos de desenho da organização das classes do papel das oficinas então era oficina de marcenaria de serralheria de estuque de modelagem então você entende também pela própria estrutura do Liceu quais eram esses trabalhos requisitados nessas grandes obras no sentido diferente das grandes obras modernas no desenvolvimentismo do trabalho da Raiz e da Carol mas grandes obras no sentido de edifícios monumento daquele período e o trabalho de esconder a estrutura esguia do concreto então porque você tem um campo profissional decorativo das artes e ofícios mas você tem uma tecnologia construtiva bastante avançada e não é interesse naquele momento que apareça aquela tecnologia mas por outro lado os ofícios e as decorações e as modelagens são ainda que você tenha fotografias também dos trabalhadores da obra que ao que parece era fazendo uma sapata da fundação que também é uma fundação avançada para aquele momento e o teatro municipal que é anterior inclusive nessa imagem a gente vê o antigo colégio São José no lugar onde depois foi construído demolido e construído o edifício Alexandre Mackenzie ali então esse edifício que era do Carlos Echner ele foi suprimido como a cidade se transforma também muito rapidamente o teatro municipal feito também antes em 1911 ele é inaugurado no Viaduto do Chá ali em torno ao lado onde depois vai ser o Correios e Telégrafos inaugura também esse espaço como um grande teatro da cidade um grande teatro de ópera também como um programa moderno e que já nesse caso do teatro a gente tem um livreto de inauguração em que é mencionado um pouco antes aqui para a gente fazer referência quer dizer no final dos anos 20 tem essa entrada do concreto tem uma produção tecnológica só isso pelas imagens dá para perceber enquanto um objeto artístico arquitetônico ali no início do século ele tem ainda um documento de inauguração que é distribuído ao que consta na inauguração do teatro que fala sobre a ornamentação enfatiza a realização coletiva da obra dá o nome de todo então tem uma qualidade de você ter muitos artífices produzindo como trabalho coletivo aquela obra inclusive os documentos de restauração que podem ser usados quando a gente fala desse do acervo os tipos de documento então se eu uso a ideia de fotografias de canteiro de relatórios de obra de desenhos do material da instituição de ensino também o material por exemplo de restauração como uma fonte documental para você investigar também as lacunas eventualmente daquele registro da construção aqui também as próprias oficinas daí tem uma questão que no teatro municipal por exemplo não tem a série de fotografias como dos correios e telégrafos ou da light então como trabalhar essa ideia da produção muitos por isso que nos correios no teatro municipal no MASP o que é curioso é que nos dois casos foram os castilhos e as esquadrias foram produzidas pelo próprio liceu de artes e ofícios até mesmo do MASP o liceu de artes e ofícios ele ainda que ele mude a partir de 1900 dos anos 40 com a transformação do ensino profissional ele continua produzindo em oficinas cada vez mais indústrias muitos dos componentes para a arquitetura então o que é produzido dentro do canteiro e o que vem de fora dele então esse lugar dos ofícios também é um lugar fora do canteiro então com isso a gente consegue olhar também para imagens de oficinas do próprio liceu de artes e ofícios aqui a estrutura curricular e quem que vai produzir toda essa ornamentação que é parte ao que parece pelos registros sempre é remetido como parte fundamental não é só o projeto arquitetônico não é o projeto a própria assinatura sei lá do escritório Ramos de Azevedo não é uma figura é Domiziano Rossi é Cláudio Rossi então são os italianos que estão naquele momento também o Cláudio Rossi ele tem experiência ele vai para Itália trazer a decoração importar também o que não é produzido ainda naquele momento no Brasil ou em São Paulo inclusive algumas dessas decorações e trabalhos daí começam a passar a ser referências para os trabalhadores aqui produzirem enquanto que a gente tem a situação de uma obra de arquitetura moderna a diferença que há com essa transformação do campo profissional como que nesse trabalho daí se a gente para olhar a produção o artífice e o ofício dentro do canteiro naquele momento do início do século da construção e formação de um mercado da construção civil entrada pelo liceu a entrada pelas fotografias da obra pelos folhetos que falavam do coletivo dos artífices como é que isso a pergunta era também como é que isso passa como que isso se dá daí na arquitetura moderna então no MASP que é um edifício extremamente documentado as referências também as fontes e acervos dá para perceber também um certo apagamento de algumas questões a gente tem muitas cartas e depoimentos da Lina Bobardi do Pietro Maria Bardi mas tem também os relatórios de obra os que são guardados tem uma série guardada que a Ana Clara Genichini vai usar também no mestrado dela que é sobre o concreto então tem todo um acompanhamento do relatório de obra do concreto mas todas as outras coisas as fases de acabamento pouco se tem registro e esse registro não está no acervo da biblioteca do MASP algumas fotos que aparecem trabalhadores muitas que aparecem a Lina junto em pose que são divulgadas em vários catálogos e o que chama atenção é que a fachada do MASP que ela passa ao longo do tempo se a obra o projeto começa lá os primeiros rascunhos em 56 depois se inicia em 59 até 65 as versões do projeto sempre projeto os desenhos nunca são técnicos como naqueles os desenhos técnicos outros que a gente encontra do edifício da Light por exemplo que tem detalhes dos ornamentos com desenho técnico impecável na escala 1 para 8 aqui o desenho é muito mais esboço pelo menos o registro do desenho técnico não é enfim tão acessível ou tão você vai ter da questão do cálculo das armaduras do concreto isso sim desenho de engenharia mas propriamente a arquitetura ela vai traçar esses estudos até 65 o MASP continua sem ter a questão dos vidros na fachada uma solução que vai sendo desenvolvida inclusive junto com a equipe de engenharia por conta de esforços enfim a gente percebe isso na documentação quando aparece e aparece de uma forma muito tímida com alguns desenhos de soluções e ao final aqui é feito o vidro mas o que é curioso é que no acervo do Instituto Lina Bobardi em cartas que inclusive nem por exemplo pelo menos quando fui lá ver não era permitido nem a fotografia a reprodução dessas cartas elas são cartas que não estão disponíveis também a público assim a divulgação na internet você pode consultar então essa daqui eu transcrevi a mão e copiei a formatação exatamente como ela estava então que são cartas da Lina com a prefeitura que executava a obra e que na carta por exemplo a gente aparece muito claro que essa ideia do Trianon que não tem castilhos que são uma grande estrutura calculada com garantias técnicas e o próprio liceu de artes e ofícios quer dizer o nome a ideia de trazer artes e ofícios para uma arquitetura daquela seria uma desmoralização em caixa alta de uma obra desse porte então como essas cartas também desse acervo privado fazendo aqui também um diálogo um pouco com o trabalho da Juliana trazem outras informações sobre as obras que às vezes não são tão claramente mostradas numa história por exemplo institucional do MASP então salvo engano também foi o primeiro momento que essas cartas nesse trabalho apareceram não vi em outros momentos dessa divulgação e aqui um pouco para terminar concluir que nessa esse processo de modernização que é tentado essa investigação a partir desse acervo dos canteiros de como a obra foi produzida ele a modernização também ela seria talvez um processo aí de apagamento de uma vontade de apagamento tanto é que aqui os trabalhadores cada vez menos aparecem claramente nomeados são as grandes empresas as firmas a complexidade com que esse canteiro toma do ponto de vista econômico e não mais do ponto de vista do ofício e do trabalho sendo feito também por grandes indústrias que se desenvolvem então o MASP vai ser vai utilizar vidros de grandes dimensões que hoje inclusive tem um processo de restauração dessa castilharia desses vidros do MASP que está em desenvolvimento pelo próprio museu que eles nem sabem muito como fazer mas que são vidros de grandes dimensões que não eram laminados que são vidros que não eram temperados são vidros feitos numa indústria em caçapava nacional de 6 metros de altura então também mostrando ali acaba ainda que os castilhos tenham sido feitos pelo liceu de artes ofícios eu acho que o museu da Lina fica aí com esses grandes produtos de uma indústria emergente paulista acho que é isso passam obrigada Raquel passar para Samira nossa última apresentação Oi gente tudo bem? enfim reitero o prazer que é inenarrável da companhia das queridas colegas algumas já não vi há algum tempo outras tem mais contato normalmente é a amiga e agradeço aqui a presença de outras pessoas Léo Léo é você? Léo não sei se é o Leonardo mas estou reconhecendo aqui o nome de uma pessoa que enfim parceira de seminário de história da cidade do urbanismo muito feliz de encontrar enfim a gente eu vou falar a gente está aqui nessa mesa tentando falar das margens das dobras dos apagamentos dos esquecimentos e tal isso me faz pensar com muita alegria assim que a gente está propondo de alguma maneira não sei é um pensamento rebelde sobre arquitetura e urbanismo no sentido que está todo mundo incomodado com alguma coisa e tentando ir buscar algo que enfim seja uma resposta para uma inquietude sem aceitar uma narrativa pré-estabelecida ao contrário disso é sempre uma busca por outras por outras narrativas então eu acho que isso também nos une essa enfim essa rebeldia essa inquietude de querer encontrar outras coisas mesmo que esses outros caminhos não sejam tão longevos que eles parem antes mas eles exploram novas portas novas possibilidades assim talvez com menos aprofundamento do que se a gente entrasse dentro de métodos mais convencionais metodologias mais convencionais do pensar a história porque é natural que a gente não consiga ter o mesmo alcance mas acredito que a soma dessas diversas pesquisas e desses diálogos possa ser muito frutífera principalmente ao longo do tempo acredito muito nisso acredito muito nesse espaço de água e é isso aí bom a minha o esforço da minha da minha reflexão é eles se concentram um pouco na um pouco bastante na verdade na observação dos processos de valorização da arquitetura e do urbanismo e eu não estou falando necessariamente de patrimônio né estou falando de processos de valorização no sentido de obra mesmo né que dentro do campo da arquitetura e urbanismo a gente tende a valorizar mais ou menos algumas obras a partir de alguns critérios né e esse essa minha esse meu esforço de reflexão ele olha especialmente para o caso do espaço escolar e ele é resultado da pesquisa que eu fiz no Museu da Educação de Brasília chamado de MUD por essa sigla no contexto da minha da minha tese de doutorado sobre Brasília enfim Brasília que já é né a obra todos esses problemas assim trabalhar com Brasília porque é a obra das grandes narrativas e das grandes narrativas prontas muito difícil trabalhar trabalhar com Brasília não é à toa que eu tentei assim tomar distância dessa dessa possibilidade né se é que é possível de existência de um valor imanente à obra seja enfim cunhado por paradigmas paradigmas profissionais né em termos do nosso campo sei lá se a gente pensar nos atributos estéticos ou das técnicas construtivas no caso escolar eu posso exemplificar as FDS que são exemplos de como as escolas são tratadas a partir de atributos estéticos e técnicas construtivas ou mesmo as questões de autoria ah vou estudar escola ah você estuda a escola de Itanhaém do Artigas né essa coisa também muito forte ou então uma questão de escola ou grupo grupo profissional se a gente pensar o convênio escolar ah as escolas do convênio escolar ou então os celos projetados por Edif sempre sempre nesse nesse enfim a gente tem muita dificuldade quando pensa em arquitetura escolar sair desses desses paradigmas profissionais né que são muito internos ao campo ah eu não posso também deixar de mencionar aquele que está relacionado a encomenda do edifício né geralmente que está orientado por um partido pedagógico muito novo uma função a gente pode sei lá vou citar a escola estadual da Penha projetada pelo Hélio Duarte a partir dos prescossos do Anísio Deixeira nossa que incrível né então parece que tem toda uma aura que é imanente a obra que faz com que essas escolas sejam incríveis por seus atributos de obra e de fato elas têm sua personalidade elas podem ser consideradas incríveis não estou falando não estou indo contra isso mas enfim como eu colocava inicialmente a minha pesquisa ela tem uma vontade de se distanciar dessa possibilidade de ver um valor imanente né a obra enfim e aí pra isso eu vou eu vou me interessar no espaço escolar como um lugar derivado de uma produção arquitetônica e não pela produção arquitetônica em si e aí enfim é uma pesquisa que se volta às práticas do dia a dia com o objetivo de entender o espaço escolar derivado de uma produção entre aspas silenciosa dos usuários no dia a dia dos acontecimentos e se interessando pelos processos de atribuição de valor que são marcados pelas subsequentes apropriações de usuários né e por que subsequentes porque não existe uma apropriação de usuário mas existem enfim infinitas apropriações de usuários e enfim não posso deixar de mencionar que o meu trabalho ele tem um diálogo estreito com a história com a história cultural mas principalmente com com o Michel de Setor como eu não poderia deixar de ser enfim e aí uma coisa que eu acho que é importante também chamar a atenção antes de falar especificamente do acervo do museu de educação é pensar como que as operações cotidianas dos usuários né nós eu vocês todo mundo e qualquer pessoa todo dia ainda vindo das escolas seja dentro da arquitetura ou percorrendo o espaço urbano numa atitude ou num gesto né de vivência de experiência do espaço e estou falando isso para além das construções simbólicas né que dizem respeito à memória enfim etc que também são questões mais ligadas ao campo do patrimônio cultural como que essas operações cotidianas dos usuários elas incidem sobre a constituição espacial das arquiteturas ao longo do tempo é possível imaginar que essas operações cotidianas produzem espacialidades e que interesse elas poderiam ter para a história né para o historiador da arquitetura e do urbanismo ao historiar o ambiente construído e aí enfim uso o ambiente construído porque eu acho que a gente tem que falar não só de arquitetura mas de arquitetura e urbanismo simultaneamente sempre que possível enfim deixa eu ver aqui eu estou na dúvida se eu separo se eu projeto alguma coisa ou não mas eu acho que por enquanto enfim eu acho que uma outra coisa que também é importante de salientar é que quando a gente na história né na escrita estou falando baixo Paula não pode pode me interromper também viu gente eu sou super aberta não tem problema eu transformo raciocínio tá tudo certo como é que a gente na história quando a gente pensa né o objeto arquitetura urbanismo em relação ao usuário geralmente é um pensamento que costumeiramente não sempre mas costumeiramente entrega ao usuário o papel de uma passividade solidariedade e obediência disciplinar ou e aí na esteira de Foucault né enfim ou então o usuário como um detrator da arquitetura né é sempre o usuário que é o cara que ou ele obedece ao espaço ou então ele transforma o espaço numa o espaço da arquitetura né a obra grande obra da arquitetura numa coisa que ela é ruim piorada e etc ou seja a gente percebe uma leitura frequente que associa o usuário a algo ruim necessariamente é muito difícil encontrar leituras que percebam o usuário tratar a produção né silenciosa do usuário de um modo alegre e generoso né tentando entender que o uso e as apropriações elas podem constituir espacialidades positivas tanto na arquitetura quanto no meio urbano enfim acho que essa esse apanhado esse apanhado de considerações é bem importante assim pra contextualizar a maneira né como eu entrei no museu da educação do Distrito Federal tentando buscar mais informações sobre as escolas de Brasília tanto do ponto de vista do fato arquitetônico né das escolas ora projetadas por Niemeyer ora não projetadas por Niemeyer mas por outros ilustres arquitetos do modernismo ora inseridas no plano urbano do Lúcio Costa e de Anísio Teixeira ou seja um lugar de pessoas ilustres né sempre chamadas desde um ponto de vista muito muito peculiar enfim acho que eu vou eu vou compartilhar aqui uma duas vou compartilhar a minha tela acho que não faz mal trago aqui meia dúzia de fotos meia dúzia de fotos e dois exemplos que é um primeiro exemplo a gente tem fotos todas as fotos são das mesmas escola escola parte escola classe de Brasília né em que a gente percebe as múltiplas possibilidades de um espaço desde uma uma atitude mais enfim organizada né e pautada por um ensino regular até ocupações mais livres né modos de usar o espaço que são mais livres e pautados por práticas cotidianas menos enfim agressivas para com os estudantes eu poderia dizer assim isso a gente encontra nas mesmas escolas né então as mesmas escolas isso pra mim foi uma questão elas podem propiciar um tipo de experiência do espaço ou outro e todas elas são escolas modernistas feitas por arquitetos incríveis pensadas pelo mesmo plano maravilhoso do Anís Teixeira entre aspas todos esses adjetivos né gente então isso gera alguma coisa na cabeça né porque pensar que essas crianças são educadas na mesma escola e historiar essas escolas de um mesmo modo sendo que as possibilidades de experiência desse espaço são tão múltiplas e aí pesquisando um pouco enfim a história e os documentos da arquitetura eu me deparei primeiro com esse croquis do Hélio Duarte né pra revista Habitat que demonstra um pouco sobre essa esse entendimento que de fato um espaço pode ser ocupado de múltiplas maneiras e que isso gera consequentes experiências e produções simbólicas e espacialidades e etc e um outro da Mayumi de Sousa Lima para o SEDAC em que ela ela demonstra essa mesma essa mesma preocupação enfim isso pra ficar em dois exemplos nacionais né porque se for entrar no caso das escolas e da produção sobre o espaço escolar em âmbito internacional aí os exemplos são muitos mas enfim só pra pra um pouco situar vocês sobre sobre o que eu tô falando esses eu também escolhi fotos e exemplos que estão diretamente relacionados à sala de aula porque toda escola tem uma sala de aula né independente dela ser uma super escola modernista embidraçada com varandas e etc ou uma escola de bairro que é simplesmente uma caixa todas têm sala de aula e as múltiplas possibilidades de ocupação do espaço da sala de aula agora a gente pensa que independentemente da arquitetura e de onde está inserida essa escola e da grandeza né dessas escolas como uma obra de arquitetura e de urbanismo a gente percebe que as possibilidades educativas elas são muitas então porque que na história da arquitetura a gente dá somente valor para as grandes obras de arquitetura escolar e não para as arquiteturas escolares ordinárias né e por que que a gente não dá atenção inclusive para a produção das espacialidades feitas pelos professores no cotidiano de suas aulas se a gente percebe que existe aí uma uma capacidade né de não só transformação de um espaço pré-estabelecido mas de de produção de outros de outras espacialidades sobre esse esse espaço pré-estabelecido a gente pode a gente pode pensar nos pátios nos corredores nas muretas no entorno escolar toda toda essa todo esse ambiente construído ele está passível de enfim de ocupação e de transformação pelo usuário uma transformação positiva no meu ponto de vista eu defendo isso é veementemente enfim acho que em termos em termos gerais era um pouco isso que eu queria colocar sobre a questão do trabalho nos acervos como é que a gente vai então pensar a a história da arquitetura do espaço escolar considerando práticas cotidianas que documentos são esses e como que a gente como é que a gente aborda essa questão eu acho que uma primeira aproximação aí eu faço uma outra citação ao historiador da educação Dominique Júlia que ele fala que é imprescindível para pensar a história da instituição escolar abrir a caixa preta do cotidiano escolar e o que é abrir a caixa preta ele está chamando de caixa preta todos aqueles documentos que não são os oficiais são os oficiosos né então para além dos documentos que estão lá nas secretarias de ensino os grandes planos aqueles que são publicados em revistas que são manifestos tanto tanto escritos pelo campo da arquitetura como pelo campo da educação para além desses documentos oficiais a gente precisa ir atrás desses documentos oficiosos ou seja que são as fotos que são os cadernos né o que cada aluno escreve todos os dias o que as professoras projetam como aula semestralmente as reuniões de conselho escolar como que essas comunidades como a comunidade escolar ocupa o espaço escolar não apenas no horário regular mas no horário extra classe enfim todo um conjunto de registros que a gente precisa abrir né e observar para eles cruzando com esses documentos oficiais claro o Dominique ele nunca vai negar a importância dos documentos oficiais da história oficial das instituições escolares mas ele coloca essa essa perspectiva para a gente né essa imagem da caixa preta e e a figura nesse sentido dos museus de educação ela parece ser ela parece muito conveniente né os museus de educação eles vêm sendo constituído no mundo inteiro né a gente tem diversos museus de educação que podem ser citados como exemplo o museu de Brasília é um dos museus de educação que tem no Brasil existem outros museus de educação esses museus de educação eles estão focados não só em salvaguardar registros né da da cultura material das escolas desde os materiais escolares imobiliário todas essas essas coisas materiais né que constituam o escolar mas também fazer registros de memória oral né então tem entrevistas com professores e no caso de Brasília é completamente incrível a gente escutar as professoras chegando em Brasília uma cidade que não existia que tinha chão de terra batida que vinha um vento que transformava a roupa branca delas num pó insuportável e de como elas eram mal abrigadas e de repente chegavam na escola parque e era aquela super construção que elas não sabiam como usar e que elas olhavam e falavam eu quero voltar pra casa porque enfim eram professoras que vinham vieram foram na verdade do Brasil inteiro então esses relatos que estão lá disponíveis no Museu da Educação do Distrito Federal eles descortinam essa possibilidade da gente também perceber um pouco do cotidiano e das impressões por meio dos relatos das professoras por meio de relatos de ex-alunos e etc outra particularidade eu acho que é importante também salientar dos museus de educação é que eles permitem que os acervos e fontes produzidas por diversas instituições escolares sejam cruzadas o museu de educação não é o museu da o acervo de uma determinada escola mas ele é o conjunto de de fontes de várias de várias instituições escolares então eles funcionam muito como aglutinadores de fontes produzidas por diversos agentes e que lógico que a despeito a gente não pode esquecer de eles terem um arranjo próprio enfim o museu ele tem uma criadoria e um arranjo das fontes que ele está estabelecido por alguém que tem um discurso eles ainda assim trazem essa essa possibilidade de cruzamento de tipos de fontes diferentes produzidas por instituições diferentes em momentos inclusive diferentes acho que era isso que eu tinha para para comentar se alguém tiver alguma questão eu penso aqui em vários cruzamentos com que todas as as amigas colocaram mas vamos deixar para para depois no final a gente esquenta esse debate obrigada gente obrigada Samira eu acho bom só para pontuar algumas coisas eu tenho muitas questões que eu queria colocar mas a gente não vai ter tempo porque as horas nos engoliu aqui né mas eu acho que eu queria pontuar aqui pelo menos alguns alinhamentos das pesquisas eu acho que entender arquitetura como uma arte coletiva indissociável de uma dimensão política e cultural acho que aparece né em todas as falas e também entender que essa mesa na verdade é só uma pequena mostragem acho que de um processo contemporâneo muito mais amplo né de compartilhado com outros pesquisadores né que ao menos nesses últimos 30 anos vem consolidando né nos programas de pesquisa de história da arquitetura outras perspectivas e aí eu acho que seria mais interessante eu abrir a discussão para as pessoas que estão aí que queiram colocar alguma uma questão para a mesa do que falar porque eu eu teria várias mas eu acho melhor a gente abrir porque realmente já estamos com um horário bem curto então eu queria abrir para vocês se alguém quiser colocar alguma questão para a mesa Olá Ah, tudo bom? Posso colocar uma questão? Então, Raíssa. Pode, Felipe. Eu queria, enfim, parabenizar a todas pelos trabalhos nas fronteiras do campo disciplinar, e acho que seria interessante ouvir sobre o papel do acervo, todos falaram de acervo, de método, e eu queria talvez trazer uma pergunta sobre essas pesquisas de fronteira, o lugar dos documentos, dos materiais iconográficos nessas pesquisas, digamos, de fronteiras, como vocês estão chamando. Eu acho que isso poderia, enfim, ficar interessado em ouvir de que modo os materiais iconográficos são tratados de maneira ortodoxa ou heterodoxa nessas pesquisas de fronteira. Talvez pudesse reunir algumas questões, Raíssa, não sei, porque a Josiane comentou também que quer perguntar. Daí a gente responde, talvez ocupe menos tempo, já que a gente não tem nem 15 minutos. Tá bem. Josiane, você quer... Sim, coloco a pergunta aqui. Bom dia. Parabéns pelas mesas, pela mesa, pelas apresentações, pelas pesquisas, sobretudo, dá para entender que é um recortezinho delas e que tem aí um mundo para mergulhar em cada uma delas. Fiquei aqui pensando várias coisas sobre todas. Agora, tem algo que ficou, me parece que num diálogo um pouco subliminar, e acho que vocês fiquem à vontade para comentar, mas como quem fala do campo da história, é impossível não perceber. Tem uma briga com a historiografia. A historiografia é uma documentação, é um acervo também aí nos trabalhos de vocês. Então, sintam-se à vontade para colocar o dedo. O que a gente tem que fazer com a historiografia, como é que a gente olha para esse acervo também, do qual nós fazemos parte, é um dentro e fora, é outra fronteira estranha. Parabéns, muito obrigado. Muito esquisito ficar aqui de longe, mas enfim, vamos lá. É o que é possível. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão? Posso começar a responder, se quiser. Eu ia falar, você colocou bastante essa questão dos materiais cronográficos, que o Felipe pergunta, né, Paula? Eu coloquei a importância de trabalhar com eles, ainda que eu considere que, no caso da minha pesquisa, a dificuldade de trabalhar com ele impôs, de fato, um nível de aprofundamento pequeno, assim, né? Porque o material econográfico, de fato, no caso dos acervos institucionais que eu trabalhei, eles não são prioritários, né? No sentido de que, por exemplo, no IAB, a gente tem um volume muito maior de documentos escritos, e esses registros econográficos, que eu acho, sobretudo fotos, né? Ainda a gente teria também todo um grupo de projetos, etc., que eu não entrei no mérito, mas esse registro fotográfico, né, nesses arquivos institucionais que eu trabalhei, eles estão presentes, mas muitas vezes eles são sempre produzidos de maneira, quase sempre produzidos de maneira institucional, né, para registro de alguma atividade oficial, e muitas vezes pouco detalhados, né? Como eu disse, a gente tem muita dificuldade de entender do que se trata e relacionar isso, e tentar pensar isso numa via de mão dupla com os registros escritos, assim. Então, de fato, eu acho que é uma fronteira a se avançar, ainda que eu não tenha avançado muito por ela, né? Talvez o que eu tenha mais trabalhado sejam os registros iconográficos da imprensa diária, porque lá a gente, de fato, tem uma narrativa imagética que corre em diálogo com aquilo que está sendo escrito e narrado na imprensa diária. Em relação à historiografia, Josiane, eu acho perfeita a sua colocação, muito boa, assim, no meu caso, eu não sei nem se existe uma briga, exatamente, o que existe é que, em paralelo à minha pesquisa, uma série de novas produções foi feita, e nesse sentido houve diálogo, eu entendo, porque caminhava junto com algumas concordâncias concordâncias do ponto de vista de método. Agora, olhando em retrospecto, né? As narrativas feitas anteriormente, elas estavam muito apoiadas no registro oficial que eu mencionei, né? Eram narrativas que se reproduziam, adifinitam alguns fatos, né? Acho que narrando, sobretudo, fatos, datas, personagens, e reforçando uma narrativa oficial, muito mais do que tentando ampliar essa perspectiva sobre a instituição e no que ela poderia aportar de novo para a gente pensar essa história do ambiente construído. Então, eu me vali muito pouco dessa historiografia sobre as instituições, a historiografia que pouco falava sobre, no meu caso, o IAB, e quando falava, reiterava muito mais do que pensava fronteiras, pensava os conflitos e as disputas. É isso, deixa eu parar de falar, senão não cabe o som. Eu não sei, eu estava pensando aqui nas questões, mas eu acho que talvez a mesa tenha muitas contribuições e caminhos distintos sobre as duas perguntas. Mas uma das questões que sempre foram me colocadas é onde que está o projeto, né? Onde que está o projeto de arquitetura nessa pesquisa, né? Vocês estão deixando a pesquisa de arquitetura estrito senso, né? Me falaram uma vez isso. Você está deixando a pesquisa estrito senso de arquitetura, né? E eu acho que é o contrário. Eu acho que elas... O projeto, ele conseguiu ter uma nova leitura ou ele possibilitou dar outras entradas até uma espécie de dialética entre as fontes documentais iconográficas que iam surgindo, que eram de outras naturezas, sejam elas fotos, fontes visuais, cartas e até, por exemplo, análises do carimbo do projeto que confrontavam com algumas narrativas oficiais que desmontavam alguns discursos que estavam sendo narrados e sendo replicados, né? Conforme a Paula falou, há de infinito. Então, eu acho que, nesse sentido, não é uma negação de uma... Não é uma negação, mas é um momento de você colocar em pauta essas discussões, colocar em xeque, colocar em discussão algumas narrativas oficiais, que é possível a partir dessa ampliação, eu acredito. Eu estou colocando isso porque eu me lembrei muito de uma experiência que eu tinha muita informação, pelo menos no caso da minha pesquisa sobre o Parque NB, eu trabalhei cinco anos como coordenadora de planejamento lá nas obras de reforma do Parque NB. Eu andava por baixo nas galerias do Parque NB. Então, eu conheci aquilo na palma da minha mão e tinha os... Muitos, muitas informações. Inclusive, eu lembro que eu tive que fazer um anexo de documentos na minha qualificação, de tanto documento que eu não sabia nem onde eu ia usar aquilo. E, realmente, quando eu li Tafuri, eu me senti naquela tarefa de olhar para aqueles documentos no sentido de desconstruir certas estruturas das narrativas e, nessa rede, que era super complicada de entender, tentar criar uma nova síntese, que era a síntese que eu estava buscando nessa dialética entre o projeto de arquitetura, as narrativas, os novos agentes, as novas fontes documentais. Para mim, foi realmente esse exercício de síntese, de análise síntese e de dialética com as minhas fontes. Eu acho que, realmente, foi... Para mim, foi muito impressionante essa experiência. E acho que daí abre uma questão que talvez o Felipe tenha falado no comecinho da fala dele, a questão da importância do acervo, de fato, material. A Juliana mostrou ali a importância das anotações da nota ali do lado da página, do canto da página, a importância do campo, das imagens visuais, o que elas podem trazer para a gente enquanto narrativas históricas. No meu caso, por exemplo, um carimbo de um projeto, ele mudou toda a minha análise do projeto do pavilhão de exposições, do Parque Embi. A análise do carimbo me provocou uma série de questões ali que colocavam em xeque, por exemplo, os discursos oficiais, mas também a própria narrativa do arquiteto quando ele contava da construção do programa do Parque Embi, que era algo que tinha a ver com uma questão urbana de São Paulo. Então, toda essa documentação, eu acho que, enfim, no meu caso, eu acho que teve um trabalho bastante intenso e dialético durante a pesquisa mesmo, dessa volta de modificação da visão do projeto. Eu não sei se todo mundo compartilha comigo, eu acredito que cada uma aqui tem uma experiência diferente, mas para mim foi algo muito importante esse trabalho com as fontes documentais. Acho que mudou, provavelmente, a pesquisa. Raíssa, eu queria muito aproveitar aqui a sua deixa para dar um exemplo. No meu caso, corroborando, enfim, com toda a conclusão da Raíssa, e reflexão que fizemos também juntas sobre essas produções, um exemplo que acho que ajuda a iluminar esses rendimentos dos acervos, e com foco aí na pergunta do Felipe dos acervos iconográficos, que na busca daquilo que é a fronteira, se valendo, portanto, do que se escapa em registros, no meu caso, na análise das obras de infraestrutura, um dos acervos evidente era o acervo da empresa, das empresas que estavam justamente, e com um acervo também muito exaustivo, porque os registros diziam respeito a relatórios de obra, e uma rede de contratações dos agentes, na perspectiva do que aqui comentamos, da gente tentar olhar a posição desses agentes nesses registros, nessas produções, me chegou à mesa que grande parte do acervo iconográfico, que era produzido como relatório de obra, eram produzidos por artistas, fotógrafos, que, por ter um olhar oriundo de outro campo disciplinar e não propriamente instrumental para a obra, conseguiram produzir registros, muitos deles subjetivos, também com uma perspectiva que não era imediata como relatório de obra. E, portanto, o acesso, ainda que institucional, mas por causa de uma rede contratada pela grande empresa, capaz de deixar escapar registros presentes de outras naturezas que não funcionais para a produção da obra. Eu achei isso super relevante também, porque muitas das fotografias e vídeos traduziam essa dimensão das redes contratadas pela grande empresa. Então, também pensando aqui na provocação da Josiane sobre as nossas brigas com a historiografia, só para citar uma delas, que é um aspecto, que é como a gente consegue deslocar aquele preceito de encontrar um acervo de grande rendimento, mas sim que o rendimento está nas nossas possibilidades de interrogar esses objetos e esses acervos, não propriamente naquilo que está posto imanente, como a Samira colocou, ao acervo, mais aquilo que nos provoca, os olhares sobre esses objetos. Eu vou aproveitar, então, aqui a sequência para comentar muito rapidamente, porque, simplesmente porque eu gostei muito das duas questões e me provocaram aqui pensar num monte de coisa, mas vou tentar também deixar alguns minutos para as minhas companheiras subsequentes, Raquel e Samira, poderem complementar e responder. Mas, com relação à pergunta do Felipe, com o comentário do Felipe, sobre o acervo iconográfico, eu acho que eu aqui também coloco a pesquisa que eu apresentei numa situação muito particular, quer dizer, como a Raíssa mesmo levantou, a gente tem aqui enfoques que são específicos, mas, ao mesmo tempo, enfrentamentos muito diferentes. No meu caso, eu acho que o acervo iconográfico, quando a gente está falando desses registros, dentro da produção que eu analiso, que eu estudo, eles têm uma condição absolutamente distinta, porque se a gente fala especificamente, por exemplo, dos desenhos dentro da produção do Flávio Mota, como uma possibilidade de acervo iconográfico, eles não são registros, eles são um lugar de estudo, formulação, colocação das questões e enfrentamento da reflexão por si mesmos. Então, eles assumem uma dimensão completamente distinta, eles não veem como alguma coisa que alimenta outras leituras de modo secundário, mas eles são o lugar de estudo e formulação das questões. Através da prática do registro, do fazer e da execução, é que novas perspectivas de trabalho e de leitura se abrem. Então, eu acho que eles acabam assumindo uma dimensão absolutamente importante e singular dentro do conjunto de documentos apresentados. E talvez, acho que uma questão que para mim vai ficando mais clara à medida que o trabalho também, que eu vou tendo um certo distanciamento do trabalho, é como é que também essa perspectiva e essa visão sobre os desenhos e esse material, ela foi alguma coisa que foi se constituindo e o meu olhar sobre isso foi se constituindo ao longo da pesquisa e ao longo da pesquisa nesse acervo e desse enfrentamento. Isso não era claro, talvez, no início do enfrentamento da documentação e foi se tornando cada vez mais claro à medida que o tempo do trabalho e da análise vão passando, de modo que se fosse para revisitar esse acervo hoje, acho que eu olharia para esses documentos iconográficos como alguma coisa completamente a partir de novas perspectivas e como uma fonte muito singular e muito distintas. E só para comentar rapidamente também a questão colocada pela Josiane, muito interessante e provocativa aqui, eu acho que, de fato, também como disse a Paula, acho que a historiografia de muitos momentos, ela comparece de modo distinto em cada pesquisa e dentro das próprias pesquisas. Acho que a cada momento de análise eu tenho a impressão de que a gente vai se remetendo à construção historiográfica a partir de enfrentamentos diferentes. Ora a gente se alinha com ela, ora a gente complementa, ora a gente incorpora essa construção e segue em frente, ora a gente traz as pesquisas novas para tentar desfazer essas narrativas, então eu não tenho dúvida que de fato elas comparecem como sim também uma documentação e um acervo, como a Josiane levantou e acho que o bonito talvez é essa perspectiva de ser colocado também, ser colocado em xeque com as outras redes e outros lugares de análise e documentação que vão possibilitando essas outras visadas. pronto, podem ir, vou deixar aí os últimos minutos para vocês. Eu não tenho muito a acrescentar, mas só para fazer brevemente comentário no caso do meu trabalho também, que tem os três edifícios na chave do campo de azevedo, também, para pensar essa questão da contribuição da historiografia, são trabalhos, a historiografia começa a olhar para esse ecletismo no Brasil e em São Paulo também muito, talvez nos anos 80, eu acho que isso também é uma conversa que começa a ser feita e também entendendo a possibilidade desses outros agentes, que é o trabalho que vai olhar para o Biceu, para essa produção também da arquitetura, desse início da virada do século, de 19 para o 20. E concordo com a Juliana, enfim, acho que a gente traz novos olhares, outros olhares possíveis, às vezes, sobre os mesmos objetos, que o que é diferente dos três edifícios ecléticos lá, Ramos, José Fê e tal, é o MASP, que o MASP tem uma profissão muito maior, uma produção muito maior sobre o edifício e que eu não entro propriamente, claro, essa historiografia ela contribui para ver, mas o interesse é justamente não de contrapor, mas trazer mais elementos para essa análise desses mesmos objetos, entender o que é falado, o que não é falado, ou como é falado, até para intervir aí na própria construção da memória desses acervos, desses objetos, desses edifícios, dessa arquitetura. E do ponto de vista dos materiais iconográficos, também é interessante chamar a atenção aqui, mas da importância mesmo dos acervos, das instituições de pesquisa que têm esses acervos. Então, não é à toa que os acervos que eu uso são o acervo de fotografias que está na biblioteca da FAO, que tem uma qualidade de disponibilizar esses materiais e de reunir isso, assim como a biblioteca do MASP, assim como o Instituto Lina Bobardi, são fundamentais para poder desenrolar esse tipo de pesquisa que vai produzir uma nova visão, enfim, visões complementares para a história da arquitetura a partir de um material documental disponível nos acervos de pesquisa. Eu acho que as duas perguntas do Felipe e da Josiane, elas, no meu caso, estão diretamente relacionadas, porque a historiografia, se a gente pensar a historiografia como documento, como a Josiane colocou, que iconografia está nessa historiografia, que sequências, principalmente de fotografias, se a gente pensar, que fotografias são usadas na historiografia para representar o espaço escolar, seja ele arquitetônico ou urbano. Isso é, eu acho que isso são duas coisas que estão imbricadas e dizem muito sobre uma inquietação que me parece, enfim, que parece ser a inquietação fundante do meu trabalho, que existe aí um apagamento dos múltiplos e possíveis olhares, das diversas representações possíveis. Então, é muito diferente uma fotografia de arquiteto, uma, enfim, de uma foto de arquitetura, de uma foto de aluno, de uma foto de aluno numa festa, de uma foto de aluno simplesmente registrando seu cotidiano na escola, de uma foto de professor ou de uma foto da secretaria de ensino querendo representar esse espaço. E a historiografia, ela usa quais dessas fotos? A gente sabe essa resposta, A foto de aluno não entra em livro, porque foto de aluno é mal tirada, porque foto de aluno não tem foco, porque foto de aluno não representa a arquitetura, a grandiosidade da arquitetura como objeto de valores imanentes. Só que aí, nesse movimento da historiografia, a gente acaba apagando o que a gente pode imaginar que é a experiência da arquitetura, a experiência do aprendizado nessas arquiteturas, isso não está ou está muito pouco representada nesses livros de arquitetura escolar. E eu acho que uma outra coisa que me parece que foge é a imprevisibilidade do espaço livre. Não existe isso. A imprevisibilidade dos usos, a imprevisibilidade da experiência e essa possibilidade do usuário subverter uma ordem estabelecida está apagado pela historiografia, pelos livros de arquitetura escolar, pelos catálogos que a gente usa inclusive para dar aula. Essa é a minha grande inquietação. Nós ensinamos alunos de graduação a observar arquitetura por meio desses materiais. Enfim, não vou me estender muito, vou deixar aí os cinco minutos para as questões finais. É, gente, acho que em cinco minutos vão ser um pouco impossíveis. Acho que a gente poderia encerrar. A Mariana e a organização aqui do Anampar que já pediu para a gente encerrar. É uma pena porque eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode discutir. É muito rápido, né? A gente pode continuar. Espero em outra oportunidade poder continuar essa discussão aqui com vocês. Queria agradecer muito. Para mim foi muito enriquecedor. apesar de a gente conversar antes, né? Acho que no momento que a gente coloca isso em questão nas sequências, as coisas vão encaminhando para uma série de questões. Eu tenho aqui várias. E eu queria agradecer também as duas perguntas que eu acho que elas foram bem, elas tocaram no foco mesmo das nossas questões principais, né? que eram as questões dos acervos, as importâncias desses acervos. Eu acho que a gente andou tendo algumas discussões no ano passado acerca de alguns acervos. Eu acho que aqui a gente coloca a importância dos documentos originais, né? Que realmente é por conta desses acervos originais e do que eles podem nos trazer como contribuição dentro da historiografia que a gente está aqui discutindo hoje. É isso. Queria agradecer a todo mundo e um grande abraço em vocês. Tchau. Obrigada, gente. José Lira está aqui. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Viva! 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 Viva!